Vocês querem gravar com duas câmeras e olham para a Karen? Sim, é que ele é tão bonitinho, é irresistível. Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E hoje a gente grava o MHN Responde. O que o MHN Responde, Léo? É, ele basicamente consiste em algumas perguntas que os leitores encaminham para a gente. A gente sempre é conhecimento das perguntas, tenta responder em um mínimo curto de tempo. O mínimo curto de tempo. Então vamos lá, pergunta número 1. Para você, para que um vibrador serve? Fazer um shake? Massagem nas costas. Para a gente dar uma de voyeur, né? Tipo, ver sua mina lá e tal. Você já passou por as diferenças, Leonardo? Não, não, ainda não, mas eu acho uma coisa... Aceitaria, aceitaria, tranquilo? Passava por essa situação de voyeur? Pô, de repente, dá uma olhadinha, eu acho que seria interessante. Bacana, bacana. E você? Eu? Para! Já tô pensando em mim, né? Claro, velho! Não, eu acho que é bacana que ele é, tipo... Acho que existe um preconceito muito grande contra o prazer da mulher. Então acho que se é uma coisa que faz, se as pessoas ficam felizes, se a mulher se satisfaz assim... Acho que é uma coisa legal, acho que é uma coisa divertida e tudo é válido. E tudo é válido quando não machuca ninguém, tá ligado? Nada... Basta ela não largar, tipo, você... É, 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 vou casar aqui com Boris, o meu vibrador. Pergunta número 2! Citi, um homem que todo homem acha bonito? Bonito não, acho que presença. Wagner Moura é o cara presença. Wagner Moura. Eu acho que Wagner Moura... Wagner Moura, o... Clive Owen, Clive Owen é da hora. O Barbudão, o papo, bruto. Ah, não, não sei, mano. Jorge Cluji. Jorge Cluji, ele tem um... Preza, preza, preza pra caralho. Brasileiro, ah, já falou Wagner Moura. Jesus Cristo. Cara bonita. Não, velho, mas é... Não sei. Caralho, tá difícil. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Não, 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 não. Que isso? Quer, quer filho dele, né, pô? Pergunta número 3! Estou casada há 5 anos e percebo que o meu marido busca putaria na internet e se masturba com frequência. Como acabar com isso? Não, não... Ah, não, é só uma pergunta capriciosa. Minha senhora, pergunta assim, o que você prefere? O seu marido se divertindo em casa, se satisfazendo? Ou o seu marido se satisfazendo no puteiro na zona? Hein? Não, e tem outra coisa, né? Tem aquela famosa história, todo boleiro sabe, jogo é jogo, treino é treino. Pô, o fato dele estar lá, tipo, no 5 contra 1, não significa que ele vai deixar de ter... É, e mesmo assim, todo cara quando está tocando uma, não está pensando em alguma coisa. É que você sabe que o cara está no set pornô. Se ele não está no set pornô, não quer dizer que ele não pode estar pensando, tipo, na vizinha, na mina da hora do trabalho, na mina da novela. Então você está só sendo exposta a uma verdade inconveniente. Mas, meu, se o cara não está te traindo, está representando na cama, filha, aproveita. E o que não representa? Aí é o problema com o cara, não, aí está errado. É? Aí está errado. É muito treino e pouco jogo. É, muito treino e pouco jogo. Adriano, né? Pergunta número 4. Citi, uma coisa nojenta que as mulheres fazem, mas elas não sabem. Mulher não é um bicho nojento, não é, velho? Homem que é um bicho nojento. Coisa nojenta que a mulher faz. É tudo isso, é isso, né? Misturação. Não que a misturação seja nojenta, mas acho que, às vezes, você vai abrir tipo o lixinho assim, tá, tipo, no banheiro, tem aquele absorvente sujo, aquele OB ali, parece aquela coisinha do chá, sabe, do sexuxa, assim, não sei, de sangue, assim. Não, mas você não precisa mexer, né? É tipo, é nojento. Não, você vai mexer, mas sabe, você está com o lixo, assim, será aquela porra, plá, chacada, assim, assim. Então tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado, é, não corre a pro lixo, tá ligado? Não, então, tipo, faz uma brega, esconde o máximo o vestígio. É, isso aí, você não tem, né? Desconde o corte. É, pelo amor de Deus, esconde absolutamente o papel higiênico, tipo, sei lá. Calma aí, uma pergunta. Você está rolando aquele clima, ela está naquela, período, período de risco. Vai ou não vai? No molho? Não. É, e aí, vai? Vai, vai. É que você não está olhando para lá. Você não está esperando a cena do clima. Eu tenho uma teoria, é que nem andar na corda branca. Você não pode olhar para baixo. Ah, não, mas esse momento tudo bem. É tipo assim, se olhou para baixo, fodeu. O sexo no molho é tudo bem, o problema é o antes e o depois. Só que você, ah, tipo, pega o lençol que acha que o dia é estuprador, parece que você matou alguém na cama, mas tipo, o corte é, faz parte. Acho que é coisa nojeita das mulheres, esconde os seus absorventes sujos pelo amor de Cristo. Não tem que ficar citando Jesus. É o pai, é o refugiado católico, tá? Quantas foram? Quatro. Quatro. Tá, 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 tá difícil, hein, mas... Você viu que no meio tem uma coisa para te fuder. Para mim, fuder, galera. Eu fudei todo mundo, vocês estão... E pergunta número cinco. Minha mulher é maravilhosa, só que percebo que ela é muito simpática com outros homens. O que você acha de mulheres que fantasiam com pedreiros, seguranças, frentistas? Você é pedreiro, segurança, frentista? É uma pergunta boa. Você não sabia as seis funções? Você está no luto. Mas é complicado, é o teorema de Capitu, né? Ela não é moleque. Tudo fantasia como, tipo, enfermeira, aerononça... Não, mas você só percebeu que ela é meio simpática, né? Simpática, né? É que falar que é simpática, simpatia demais... Simpatia é quase amor, né? É sem problema, simpatia é quase amor. Então... Acho que... Não estou falando... Todo mundo tem direito à liberdade, moleque. Não, mas aí tem uma coisa. E se a mina está te dando um gato? Ah, não. Se a mina estiver te dando um... Você está em um lateral. Ah, você está... Não, você está dando um gato, né? Como você vai saber? Moleque... Não, é essa a pergunta. Como você vai saber? A pergunta é, o cara quer saber? É dificilmente AIDS. Só tem AIDS quem faz exame. Se o cara quiser correr atrás... Ó, a gente não recomenda isso. A gente não recomenda que você tenha AIDS. Nem que fazer. Mas o cara... Se o cara correr atrás... Depende. Acho que é muito... Eu tenho um teorema. Você precisa pegar... Chega num brother. Um brother mesmo. Que... Que não tenha tanto contato com sua mina. Fala assim, meu... Abre a história, seja sincero. E vê o que ele vai falar. Pergunta, o que você acha? Ah, mas... Porque se o cara for brother mesmo... E não tiver contato com a mina... Ele pode te abrir os olhos. Mas você acha que eu acho, João Paulo... Ah... Às vezes... Só de você estar inseguro com a mina... Já é um problema. Tá ligado? Porque quem confia... Não fica inseguro. Tá ligado? Se o cara confia na mina dele... E a mina dele é simpática demais... Porra... O cara conheceu a mina dele... Porque ela é simpática demais... E outra... Não é aquela frase do Face... Tipo... É... Se gosta dele, deixa eles ir... Se voltarem é porque são seus... E se não voltarem é porque não são... Tá, mas... O que é isso? Se a minha estiver dando gai no cara, velho... O que ele vai fazer? Vai dar um tiro nela? Não... Vai... Calma aí, velho... Não é partir para as vias de fato... Mas... E se a mina for pilantra? É... E aí? O quanto você vai aguentar isso? É... É... Que problemão, hein? Mas... Toca a ideia com o seu amigo... É... Que ele vai ter a resposta mesmo... É... Caralho... Broder... Se você está desconfiando demais... Se você está muito incomodado, velho... Troca uma ideia com a mina... E dá um jeito nisso, velho... Porque se você está tão desconfiado assim, é falta de segurança... E nenhum relacionamento vive na base da insegurança... Ela pode ser pilantra, hein? E esse foi o M&M Responde... E se você gostou desse programa, você pode fazer duas coisas... Indica para os seus amigos... Indica para a sua mulher... Indica para... Puta que o pariu... Pode ser... E... Dá um like... Se inscreve no nosso canal... E... Manda pergunta... Manda pergunta... Pode mandar tudo... Pode mandar o que você quiser... Vale tudo... Vale tudo... Teoria, mano, Gil... Vem, pode vir... E o... Gostaríamos de... E o M&M Responde... Fica por aqui... Mas antes disso, a gente gostaria de deixar uma frase final... Reflexão... Uma frase que uma amiga minha me disse... Que é assim... Importante é o caminho... Vindo, vem, 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 vem... E aí... Vem, 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 vem... Vem, vem... Vem, vem, vem... Tchau.